Muito bem, acabei de calibrar os pneus. Agora vamos pegar aqui a saída para Monte Alegre de Minas, que vai atravessar a cidade de Uberlândia. E agora sim, Monte Alegre de Minas. Monte Alegre de Minas Agora são 8h45 da manhã, estou saindo bem tarde de Uberlândia, então deu que pegar um sol forte. Não é o melhor horário para sair, esse horário as ruas vão estar mais cheias, mas foi o horário que eu consegui. Eu já havia passado em Monte Alegre de Minas, mas a filmagem não ficou boa, então hoje eu estou voltando lá. Para fazer uma segunda tentativa e, se o corpo permitir, fazer também mais uma cidade que vem lá perto. Alegre de Minas A prioridade aqui é não sofrer um acidente com pressa de sair da cidade. Porque está todo mundo com pressa agora. Então eu vou devagar, com calma, mantendo distância dos carros. Alegre de Minas 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui é o bairro Brasil Ou a falecida, não tenho certeza Estamos passando aqui pela Avenida da Sontena Nesta rua aqui Aqui vamos cruzar a Avenida Jampinheiro Nós estamos passando pela rua Itumbiara Seguindo em frente aqui Deve sair na Avenida Monsenhor Eduardo Que é a Avenida de uma feira livre, grande Eu fiz um vídeo sobre esta feira também está no canal Esta aqui é a Avenida Monsenhor Eduardo Com quatro pistas As pistas centrais são para os ônibus Naquela avenida que fica a feira Feira livre no domingo de manhã Vamos ver onde é que o GPS está me levando Este bairro aqui Eu não me lembro o nome dele Mas é um caminho diferente Eu nunca fiz este caminho aqui Para sair da cidade Colégio Batista É porque eu não conhecia O da cidade Já está no caminho Ele é um caminho diferente Para sair da cidade Então vamos cá Que é o nome do Aqui está no caminho O trabalho Vamos lá 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 No Estamos na rua Avenida Estrela do Sul, e este bairro aqui é o bairro que fica a Agência Central de Distribuição de Correio e a Rodoviária. O centro da cidade está à esquerda e a rodovia, que passa em 30 rodoviários, está à direita. A rodoviária está para baixo, aqui descendo à direita. Pelo que eu entendi, o GPS vai me levar aqui para acessar a rodovia, descendo à direita aqui, passando, talvez perto da rodoviária, não, a rodoviária já está aqui já. Passamos pelo quarteirão dela, se fosse para mostrar a rodoviária, eu queria ter descido ali atrás, mas não teria acesso à rodovia na direção certa. Aqui sim, vamos descer à direita, passar por cima de um viaduto, por cima da rodovia, retornar e pegar a rodovia em direção a Monte Alegre de Minas. Rodovia 452. Vou pegar minha pista aqui à direita, já que eu quero passar por cima da rodovia. Aqui a rodovia BR 452. E aqui deve ter um retorno, eu imagino, eu vejo o retorno ali embaixo, posto gasolina. Aqui também vai dar. E agora sim, ganhar velocidade aqui e seguir em sentido Monte Alegre de Minas. E agora sim mais elevated. É aqui, provavelmente o retorno ali dentro do torso foi um retorno ali perto. É agora que muita uma directo sem puedan ver. Aqui à minha direita é o bairro Roosevelt Não tem essa estrada direito, não sei onde tem radar ou não Então prefiro seguir junto com outros espaços que estão passando aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL